Tudo bem com vocês? Espero que vocês sejam bem. Agora vamos para mais uma aula de português e hoje vamos falar de um tema bem legal. É um tipo de texto que a gente vai aprender muito, muito falar sobre ele, que é a biografia. Vamos embora? Bom, o que é a biografia? A biografia nada mais é do que um tipo, um gênero de texto que a gente vai se deparar muitas vezes e que nada mais é do que a gente contar a história da vida de alguma pessoa, de algum lugar em especial. Enfim, trazer dados, trazer informações sobre esse ser, esse objeto, essa coisa da qual a gente está biografando. Então pode ser, por exemplo, de um grande ator, de um cantor, de alguém da nossa família, por exemplo, ou até mesmo de um lugar. Vamos colocar isso como lugar para que você tenha ideia. A gente pode falar, por exemplo, do Museu do Ipiranga. O que é o Museu do Ipiranga? Então a gente vai relatar. É um museu que foi criado no ano tal, foi inaugurado por tal pessoa, e neles existem tais e tais obras de arte, teve uma reforma no último ano, foi reaberto ao público. Enfim, eu estou contando a história, estou narrando a história desse Museu do Ipiranga. Mas também poderia ser uma pessoa. Uma pessoa nacional, uma pessoa internacional, por que não? Podemos falar de Michael Jackson, um cantor pop dos anos 80, que fez muito sucesso. Eu posso, enfim, contar toda a história dele, que ele nasceu em tal cidade, em tal data, ele tinha cinco irmãos, ele participou de um grupo chamado Jackson 5. E por aí vai, eu vou destrinchando essa história da carreira dele. E no final eu termino com a história da morte do Michael Jackson, que aconteceu há pouco tempo atrás. Então a gente pode fazer biografias de pessoas que já faleceram, de pessoas que estão vivas, de pessoas que tenham importância social, coletiva, dentro do nosso universo, dentro do nosso planeta, do nosso Brasil, do nosso estado, do nosso município, até do nosso bairro, por que não? E ainda da nossa família. Não se esqueçam disso. Todo mundo tem uma história que pode ser contada. E isso é uma biografia. Isso é uma curiosidade, a palavra biografia vem de um termo grego, que vem de bios, né? De biologia, enfim, e a bio significa da vida, né? Bio vem de biológico, de vida. Então a história de vida de um lugar ou de uma pessoa. Então convido você a fazer essa atividade com a gente. Nós vamos biografar uma pessoa que pode ser famosa ou não, mas que você conheça, ok? Então você vai receber aí o conteúdo com a estrutura de como essa biografia vai ser montada. E aí eu espero você, você tem aí 10 dias para entregar essa atividade, é bem fácil, e você vai se divertir muito conhecendo muitas curiosidades sobre essa pessoa na qual você vai biografar. Eu sugiro para você que você pegue uma pessoa, um lugar, um ator, uma atriz, uma cantora, uma cantora, que você goste. Claro que aí você vai descobrir mais coisas sobre o seu artista favorito, e também vai aprender como é que você coloca isso no papel, nessa biografia que a gente está sugerindo agora. Beleza? Essa é a nossa atividade de hoje, espero que você fique bem, e a gente se vê na próxima. Valeu! Tchau, tchau! Tchau!